Você sabia que 95% das pessoas que fazem dieta, elas não conseguem, elas voltam a engordar e que essa obesidade, essa gordura em excesso causa muitos problemas para a sua saúde? Bom, para explicar como é possível emagrecer e fazer a manutenção do peso hoje, estou trabalhado no azul aqui, está bonito, doutor. Eu estou recebendo o especialista em longevidade, doutor Claudio Mutti. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Claudete. Mandar um abraço lá para a sua rede social. Qual é o seu Instagram? Doutor Claudio Mutti. Então, ó, beijo para vocês que estão aí ligados que a gente fez uma chamada antes que ele estaria aqui no programa. Doutor, por que o efeito sanfona? É o problema da dieta ou qualquer dieta pode virar um efeito sanfona? Não é problema da dieta, o que é o problema, às vezes a pessoa tem alguma alteração hormonal, às vezes a pessoa é muito ansiosa, então isso a gente tem que analisar. Eu sempre faço exames na pessoa, ver se ela tem alteração hormonal, tireoide é uma coisa importante. E se tem problemas emocionais, a pessoa é ansiosa, daí a gente tem que fazer tratamento. A gente usa as coisas mais saudáveis para tratar essa ansiedade, mas às vezes a gente precisa usar medicamentos mesmo. Bom, então vamos começar com quem precisa perder peso. Lógico, aconselhável, procurar um médico, estou indicando aqui o doutor Claudio, né? Que se mantém nesse peso, gente. Eu conheço o doutor há uns 30 anos. Ele está sempre igual. Tem que passar essa receita para a gente, né? Agora, quem quer emagrecer então, doutor? O que deve evitar ou o que deve comer? Não, o que deve comer, né? E o que deve evitar. Então nós fizemos aqui um dia de uma pessoa que queira se manter bem e queira emagrecer. Anota aí, mulherada. Então, a gente começa pelo café da manhã. Um café da manhã pode existir ou pode não existir? Quem faz o jejum intermitente, você precisa tomar o café da manhã. Mas quem vai tomar o café da manhã? Então nós falamos assim, você faz, primeira coisa, ou você faz o Bulletproof Coffee, que é uma coisa maravilhosa, que é o meu café, Bulletproof Coffee, café à prova de bala. Isso aqui foi o meu café da manhã. Sabe o que é como você faz? Você pega uma xícara de café, uma colher de óleo de coco e um pouquinho de leite de coco, bate no liquidificador. Isso aqui é o suficiente para você ficar super bem, fazer com o seu metabolismo, acelere e ir para a sua cabeça é maravilhoso, você fica até o horário do almoço, tranquilamente. Todos os dias, meio copo. É, eu faço todos os dias, é isso aqui que eu faço. Primeira coisa, em jejum já faz. É, eu só faço isso aqui, o meu café da manhã hoje foi isso aqui. Tá. E aí, ah, eu quero outras coisas, outras coisas, ah, você quer uma fruta, vamos pegar frutas de baixo índice glicêmico, maçã, pera, que tem baixo índice glicêmico. Uma coisa importantíssima, é o que você faz sempre, é o seu suco, é o limão espremido com água, que é maravilhoso. Mas aquela história, aquela dieta do limão resolve, não? Então, sabe por que a dieta do limão resolve? Por que o limão melhora doenças, melhora sua imunidade? Porque o limão deixa o seu estômago ácido e quando ele tá ácido, ele começa a quebrar bastante os alimentos e você vai ter nutrientes suficientes para você fazer seus anticorpos e para fazer as coisas que você precisa e diminuir a fome. Não é que ele vai dissolver a gordura, ele vai diminuir a fome, porque ele vai ter, vai fazer nutrientes para o seu corpo. Tem gente que, desculpa doutor, mas tomar água morna de manhã, isso resolve? Água morna, mas põe o limão. Tá, vai resolver mais. Ok. E aí, continuando com o café da manhã, se você quiser fazer uma tapioca ou uma crepioca, que é tapioca com ovo, aí você põe um tomatinho, você põe um coentro, para você fazer a sua tapioca, ou um chazinho, é isso aqui, jamais, se você quiser emagrecer, tem que fazer sacrifício. Se você quer comprar um carro novo, tem que fazer um sacrifício. É verdade. Tem que economizar dinheiro. Se você quer ficar com o corpo legal, você tem que fazer um sacrifício. Cortar o cara bebida. Corta o pão, que o pão é ruim, que o cara... Ah, mas com o pão integral, a mesma coisa, é farinha do mesmo jeito. E o biscoito. Então, mas... Corta também. Para fazer um sacrifício, faz isso aqui de manhã. Ah, mas olha, dá para passar bem, né? Dá para passar bem. Eu posso tudo isso, eu posso com esse, com esse, com esse, tudo. Ou só este, só perfeito esse aqui, ó. Mas isso daí mata a fome? Nossa, mata muito a fome e não engorda. Esse óleo de coco que você põe no Bulletproof não vai engordar, com certeza. E não esquece do limãozinho também. A partir dos 40 anos, a gente não tem ácido. Nós estamos quase chegando a essa idade. Nós não temos ácido suficiente no estômago. Como ele é bonzinho. E aí a gente precisa do limãozinho. E aí, no intervalo, o que a gente faz? Entre o café da manhã e o almoço. Ou não come nada. Ah, mas eu não consigo não comer nada. Então, ó... Porque você é favorável a jejum, inclusive o jejum intermitente, né? O jejum intermitente. Às vezes pular, não, assim, de dias, né? Pula o café da manhã e vai até o almoço. Porque tem aquela história, ah, tem que comer de três em três horas. Isso é certo? Vamos pensar quando Deus fez o homem, trouxe o homem para a Terra, na época paleolítica, a gente não comia de três em três horas. Não tinha? Acho que não. Lógico que não. Eu não lembro disso aí, dessa época. Eu também não comia. Mas não comia de três em três horas. Comia quando tinha vontade de comer. Essa história de comer de três em três horas só serve para a indústria alimentícia, para poder vender as coisas. Ah, tem que comer de três em três horas. Não consigo fazer comida de três em três horas. Ah, compra uma bolachinha, compra um biscoitinho e vende indústria alimentícia. Então, se você quiser comer alguma coisa no intervalo, porque você não matou a fome com isso daqui, com esse bulletproof, com essas coisas, quer que você come alguma coisa no intervalo, você pode comer um ovinho. Cozido. Um ovo cozido. Pega uns pedacinhos de coco, põe num potezinho e leva para você comer no seu escritório, uns pedacinhos de coco. Coco é bom, o coco não engorda? Não, essa quantia é boa, é maravilhoso. Ou leva umas oleaginosas, castanhas, nozes, ou um pedacinho de abacate. Mas pode com açúcar, não? Não, sem açúcar. Não, açúcar é um veneno. Nossa, mas o abacate com açúcar é bom, doutor. É bom, mas se você quiser manter e ficar magro, não vai pôr açúcar. Açúcar é... Nem adoçante, nem nada. Não, eu vou falar uma coisa para você. Cada vez que você, se você chega sentindo um cheiro de comida, que essa cozinha está num cheiro de comida gostoso, não está delicioso. Enche de saliva na boca. Enche de saliva na boca. Então, água na boca. Para que que dá água na boca? Porque a natureza é sábia. Essa água, essa saliva é para quebrar o alimento que está vindo. Eu vou comer alguma coisa, então é para quebrar o alimento. Quando a gente saliva já é isso. É, para quebrar o alimento. Não é que a gente... É outra coisa, é para quebrar o alimento. E aí, quando você põe açúcar na sua boca, o seu pâncreas fala, opa, está vindo doce. O seu pâncreas vai para produzir insulina, que é o pior hormônio que tem, o mais inflamatório. Quando você não põe açúcar e você põe a porcaria do adoçante... Qual porcaria? Porque é porcaria. Mas você disse que o açúcar é horrível. Não, o adoçante é pior. Bom, agora sim. Quando você põe o adoçante na sua boca, que é uma química, que não tem nada de bom para você, o seu pâncreas vai falar, opa, está vindo doce. Daí ele vai produzir insulina. Então, se você não consegue tirar o gosto doce, é melhor você usar o açúcar do que o adoçante. E aí, do açúcar, o melhor seria o mascavo. Mas o mascavo, ele é úmido, então ele tem muito fungo, então é ruim. Então, o melhor açúcar que tem é o demerara, se for usar. Demerara. Se for usar. É um meio terro. Se for não usar, é melhor. Mas é melhor acostumar. É melhor que ela sem. E a criança, então, se os pais já são obesos, ela tem uma tendência a ser obesa. Com certeza tem. Tem o fator genético. Então, crianças de pais obesos já acostumam essa criança sem o doce, mamadeira, nada de suco. Não tem essa história. Ai, docinho, não tem, não precisa. Se fosse preciso, a gente teria na época paleolítica, não precisa. Tá bom. Antes de você falar do almoço, eu vou lá dar um recado, que vem ao encontro do que você fala também, e volto para o almoço, tá? Então tá bom. O almoço eu achei bem interessante. Tem até feijão, gente. Prepara o seu almoço aqui, gente. Vai preparando. Vamos lá, pode ser o almoço e o jantar, não? Não, eles vão falar do almoço. O almoço vão falar, farta salada, muita salada, ó. Essas coisinhas que são boas aqui. Brócolis, os verdes. Esse daqui, ó, brócolis, couve-flor, nabo, couve-de-bruxela. Isso daqui é bom para câncer de mama e câncer de próstata, hein? Então quem quer, quem tem problema de risco, bastante brócolis, bastante couve-flor, nabo, é, para melhorar isso aqui. Então salada à vontade. Se quiser comer o arroz, arroz integral e o feijãozinho de vez em quando, mas o feijão, vou dar uma dica do feijão. Deixa de molho dois dias o feijão antes de fazer. Porque é o seguinte, ó, é a história. Eu vou fazer um teatro aqui, ó. O feijão está quietinho ali, ó. Está o grãozinho quietinho, paradinho. Bem quietinho. Você pega e cozinha ele quietinho e fica... Ele vai pegar um feijãozinho quietinho, paradinho. Se você põe um pouquinho de água nele, o que vai acontecer com o feijão? Ele fala assim, opa, eu vou virar uma arvorezinha. Eu vou virar um vegetal. Então ele se abre, mas essa é a realidade mesmo. Então ele libera mais vitaminas, mais proteínas. Ele libera mais porque ele ficou aberto, porque ele acha que vai virar uma planta, entendeu? Porque quando ele está quietinho, ele fica paradinho. Você deixando de molho dois dias de molho, trocando água. Bom, todo mundo já fez essa experiência na escola. Não, mas é, mas deixa... Esse é um feijãozinho no algodão com ar. É, mas então, você deixa dois dias trocando água, ele vai te oferecer mais nutrientes. Ah, que bacana, boa dica. Então você põe a saladinha, você põe um grelhadinho. Cuidado com um peixe, um frango, uma carninha. Carne uma vez, duas vezes por semana no máximo, né? Carne de boi. Carne de boi. E peixe, se você puder comer peixe de água salgada, é melhor. Porque os nossos peixes de água doce estão todos contaminados por metais tóxicos. Tá bom. Tá tudo contaminado. Então, prefiro de água salgada. Então, peixe de água salgada, tá? Esse é o almoço, mas não é pra repetir no jantar. Jantar é outra coisa. Não, jantar. Intervalinho. Intervalinho é a mesma coisa. Um pedacinho de abacate sem açúcar, ou um ovozinho, ou umas oleaginosas, ou o coquinho. Só pra dar uma... Nada de fibrinha, essas coisas, nada. Não, de jeito nenhum. Aquelas porcaria que tem aquelas barrinhas. Tem porcaria aqui? Tudo porcaria. É? Tudo porcaria. Como eu falei... Mas é do seu porcaro, aquela porcaria. Então, mas custa caro fazer o quê? Mas é como eu falei, a indústria alimentícia querendo ver daquelas bobagens. Que lá não se come, não. Então, esquece, esquece. Você corta, 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 que essa é pra emagrecer e manter. Ó, e não se esqueça da água. A água não é pra tomar junto com o almoço, com o jantar, não. Por quê? A água, você vai pegar o seu peso, multiplicar por quatro. Por exemplo, eu peso 80 quilos. Oito vezes quatro, 32. Três litros de água por dia. Então, eu vou tomar a água fracionada. Tô devendo pra caramba. Tem que tomar bastante água, tá? Por quê? Porque é o seguinte, pra quem quer emagrecer, a água é importante também. Porque o centro da fome é do lado do centro da sede. Muitas vezes nós estamos com sede. E não com fome. E eu passo uma informação, é fome. E não é fome. Então, deu fome, toma um copo de água, que às vezes é sede. Ela acaba com a sua fome. Agora, misturado a comida, nem água, nem nada. Nada, nada, nada. Por quê? Engorda, então, tomar água durante a comida? Não é por quê? Porque eu tenho meus ácidos no meu estômago. Se eu tomo a água, eu vou diluir isso daí. Então, vai quebrar menos. Eu preciso quebrar isso aqui pra fazer nutrientes pro meu corpo. E o metabolismo funcionar. Ele não vai funcionar. Agora, chegamos no jantar. No jantar. Um grelhadinho e umas folhinhas. Pode pôr, seu bróquio. Não, não é mijo, tá bom. Não precisa comer muito, porque você vai dormir daqui a pouco. Você come um monte de coisa. Você vai fazer calorias, energia, e daí vai fazer o quê? Mas eu não fico com fome, doutor. Não vai ficar, não. Será nem um tomatinho? Não, se você quiser pôr um tomatinho, põe um tomatinho. Só um? Põe aqui um tomatinho, não tá bom. É, doutor, mijo? Dois tomates, vai. Dois tomates melhorou, vai. E tempero, pode temperar? Não, temperar, você pode temperar. Põe, é legal de pôr ou limãozinho, ou vinagre. Azeite é muito bom. Azeite é importantíssimo. Ômega 9, né? O salzinho de leve, né? O salzinho, se for usar sal, sal rosa do Himalaia, tá? Não põe sal refinado, não, que é outra focaria também, tá? Não tem coisa boa nenhuma no sal refinado. Que nem o açúcar branco, não tem nada de bom. É, mas a gente não precisa de sal? Sal precisa pra quê? Se você, o sal, o sal, o sal, o sal, então, isso eu tô falando, o sal tem minerais, é importante, mas quando você refina o sal, você não tem minerais, é N, A, C, L, não serve pra nada, então. Mas o organismo precisa de um pouco de sal, então, sal rosa do Himalaia é melhor. Melhor que sal marinho? Não, sal rosa ou sal marinho, sal integral. É a mesma coisa do açúcar, não usa açúcar refinado, que é o branquinho. Usa açúcar mascavo, como eu falei pra você, o demerara é o melhor, mascavo seria o melhor, que tem mais nutrientes, mas então é o demerara que usa, se for usar, tá? Agora chegou a hora da ceia. Não, ceia, não, antes de dormir, só tava com chazinho. Só isso, é, ceia é um chá. Eita, bom. Antes de dormir, um chazinho. Do quê? Um chazinho. Do quê? Ah, você pode tomar do que você quiser, um chazinho de hortelão, um chazinho de camomila. Puro, sem A. Puro, ah. Nem vou falar daquela palavra, começa com A. Não, sem açúcar, nem adoçante, que é ruim. Não, 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 é ruim, tira o adoçante da sua vida. Já acabou com o nosso adoçante. Não, tem que ter nada da sua vida essas coisas. Bom, agora o negócio é o seguinte, se eu estou acostumada a comer muito, e se eu comer isso e ficar com fome, o que que eu faço? Porque fome dá dor de cabeça, sabia, né? Então, mas é questão de costume. Daí você toma a água, você come essas coisinhas aqui. Quer dizer, deu fome, toma água. Não, porque como eu falei, às vezes a fome não é fome, é sede. Tá. Porque o centro da fome é do lado do centro da sede, então toma água. Agora, vou fazer uma pergunta, doutor Mouti. Se a pessoa toma, não gosta de tomar água assim, acho que sem gosto, água pura assim, ela pode tomar água com limão, água aromatizada com fatias de maçã, de abacaxi, isso pode? Pode, pode ficar maravilhoso. E pode tomar suco também de frutas sem adoçantes? Suco é porcaria. Porque o que acontece? Suco natural? Suco natural. Suco de caixinha é a maior porcaria do mundo, né? Suco natural, o que que acontece? Você faz o suco, suco de laranja, já é um suquinho de laranja natural, mas ele é alto índice glicêmico, aumenta muito a transformação do açúcar da fruta, que é a frutose, no seu sangue, é muito rápido isso aí. Engorda? Engorda, e outra coisa, não vai matar a sua fome, porque esse açúcar você não usa, esse açúcar da fruta você não usa, vai pro seu fígado, pro seu fígado trabalhar esse açúcar, porque o corpo não vai usar, vai trabalhar esse açúcar. Então suco de laranja? Nenhum, e aumenta a sua chance de fazer gordura no fígado também. Mas não é de uva? Estetose, mesmo de uva, pior ainda, de uva tem muito, tem muito açúcar. É a frutose muito grande. Bom, vocês já viram aí que as frutas são limão e maçãs e peras. Maçã e pera, ó a água de coco que é maravilhosa também. Água de coco, que é boa, pena que tacar. E fruta, come, come a fruta, não faz o suco de fruta, o suco de fruta é ruim. Mesmo que quiser, melhor chupar uma laranja do que tomar o suco de laranja. Porque você tem, não é só a frutose, você tem as fibras que ajudam a segurar mais essa frutose, vai passar devagarzinho pro seu sangue dele. Quando eu chupo a laranja, né? Quando chupo a laranja. Doutora, adorei mais uma vez, super obrigada por ter vindo. Olha, o doutor Claudio Moshi tá lá em São Paulo, né? Onde tá o teu consultório lá em São Paulo agora? Perto do Parque do Ibirapuera, na Bete de Andrade. Ah, que local bom. Fala a verdade, você mantendo esse corpo e indo lá no parque, né doutora? Mas caminhar faz bem, né? Faz bem, faz bem. Mas musculação é melhor do que caminhar só. É? É musculação. Todo mundo tem que fazer musculação. Ok, então vamos lá, pegar um peso e fechar a boca, pelo menos um pouco. Obrigada, doutor Claudio. Sempre uma alegria te receber aqui, além de tudo tá cheiroso, que tá danado. Olha, arroba DR, tá bom o perfume, DR Claudio Moshi, como está aí no vídeo, tá? E o telefone em São Paulo é 11-383-3000, 383-3000. Obrigada, viu Claudio? Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, até a próxima. Beijão. Obrigada. Se cuide, cuide da tua saúde. Agora uma coisa é certa, que a obesidade traz muitos problemas, né? É mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma